Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio do Camden Então estamos ai no núcleo do... Então todos os relâmpagos parecem estar conectados aqui Conseguiam chegar até esse ponto do... Acho que daqui a gente obter o poder do relâmpago A gente conseguiu as asas para ele no último episódio E a gente conseguiu mais alguma coisa, não lembro É, nós não vamos passar por aqui Para desligar a intensidade, temos que parar o relâmpago Devemos deixar eu descobrir um meio de... Enxergar aquelas nuvens É interessante Certo, vamos dar o fora daqui A gente não achou nem um cientista E nem o... O negócio completo Então agora temos que chegar aquelas nuvens Ah, ele tem as asas Nós teremos aquelas asas que encontramos nas ruínas Aqui, agora nós vamos Tadá 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 É, agora é a hora para carregar você Apenas espero que você não seja muito pesado Tá pronto cara? Certo Certo, então vamos nessa Tadá 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 por salvar a floresta eu acho que eu posso agradecer a você filhote, mas o Kuni... eu tenho que quebrar a festa de amor eu perdi minhas asas e eu preciso delas para chegar no topo das nuvens está procurando por um conselho, deveria haver a madame faun por que todo mundo tem nome de animal? ela não é animal, ela é uma vidente eu escutei que ela normalmente não vê dinheiro nos seus visões agora que a inundação se foi ela deve ter voltado para a área dela eu acho que a gente vai precisar do poder do vento, eu não sei o que fazer a seguir então eu acho que... é evidência pronto garoto, vamos indo então eu acho que a gente vai precisar do poder do vento para diminuir o vento então agora basicamente a... será que agora a gente pode pegar o resto das partes da vara? olha os tocos que a gente andava olha os tocos que a gente andava o... o nível, a água voltou então aqui basicamente é a... vento na água aqui basicamente é a floresta ágada original antes da inundação do peixe lá o tipo ... o equipamento que os demônios roubaram de mim é um equipamento que eles roubaram de mim muito obrigado deixa eu saber se achar mais alguma coisa Cara, vamos achar o resto do equipamento Eu acho que a gente vai achar agora Que a inundação Então eu acho que realmente Eu não deixei pra trás nada Mas Não era hora de encontrar ainda Essa caverna Eu tenho certeza que a gente Só pode entrar agora Ah, eu não acreditei nele Ah, essa é de novo não Que lá, cara O cara, essa porcaria E acerta a gente Ah, deixa eu passar Ah, não partiu ele Ah, então aqui... Nossa Ah, não dá pra mexer a câmera Isso que é chato É porque ali Acho que é onde a gente vinha Pra entrar na floresta Agatha Lá no jogo original E aqui é o atalho Que a gente A gente utilizou Quando a gente chegou Eu tava aquela terra toda Porque A inundação Tá bem alta Isso aqui deve ser Aquele Eu não sei o que Da lua É que a gente A gente usava A sereiazinha Pra poder atravessar Ah, que legal Lá no negócio Fazia um Fazia uma Uma folha só Agora foi Um caminho De folhas Cristal Um cristal Que Cega a visão Deixa eu ver Ah lá Foi dividido Em primeiro E segundo Piso O negócio Então A gente Chegou No segundo Piso Ah não É onde Ficava O negócio De videncia Da velho Agora Eu tô Procurando Não é isso O que que tá A lista Das coisas Que eu tenho Que achar Acho que é Manifesto É Manifesto Falta A linha E o anzol Caramba Ele tá me caçando Caramba O problema é que mesmo se a gente derrubar aquela bosta ali ele continua mandando raio Tá difícil ter mandado os dois juntos Eu só preciso que as espadas saiam na frente Ah lá o que eu falei Pô a porcaria da nuvem fica nos perseguindo Tipo Pra mim não me interessa muito se ele não Se eu não puder fazer o bicho virar como é fala Como é que eu chego ali Abrimos uma entrada Pra um lugar que a gente não pode ir Ah o pagoda foi parar ali Ei Ei Eu já te vi aqui Não vai adiantar muito Precisa do poder do trovão Ah Qual é Você sabe o lugar com muitos Não sei o que Estou ficando sem Não importa Eu não disse Jack Me diga onde os negócios são E eu posso ir Ah lá pra vira Yakushi Quem tá falando em Jack Ele se mandou aqui rápido Você disse alguma coisa rude pra ele Eu quero saber onde é que eu vou achar o O resto da vara Eu lembro que aqui dessa negócio dada tinha um atalho pra um outro canto Ah qual o significado disso quando a água recedeu eu acho que eu posso voltar minhas vidências na minha própria casa Demônios vieram e roubaram Nossa mais uma coisa pra gente ter que recuperar Eu previ isso Destino determina que isso deveria acontecer Ah mas eu acho que a A bola de cristal a gente já recuperou Entretanto eu não posso ver o futuro sem meu equipamento Ah essa é uma merda Como nós fazemos pra Procurar seu equipamento Na mente Eu darei você uma lista do que foi roubado Eu podia ver lugares onde as minhas coisas estavam Então eu marquei em vermelho no seu mapa É bom que a gente já vai achar aqui mesmo A bola de cristal Um rosário Um amuleto E alguma coisa Ah bem Esse não é meu equipamento Obrigado Se souber Me ache E vamos achar o resto Bem agora não tem jeito A gente tem que achar tudo Cara eu só não entendi porque que o mapa ta pequeno Certeza que aquele lugar que a gente abriu Pô é um dos lugares Ah tá um ali em cima Sai bicho chato Só que o Só que o Deixa eu ver Acho que é pra cá É Segundo Pode ser Ah não, a nuvem pode até vir atrás de mim, mas você não vai ficar em cima não. Osso de Macomba. Ah, tem um para lá, talvez se eu for por cima. Essa que é a parte ruim, eu não posso pular lá em baixo. Por exemplo, eu não posso fazer isso aqui. Então eu vou ter que dar outro jeito, tem que ir lá para baixo mesmo. Eu não posso nem pular, nem aqui eu não posso pular, tem que dar uma volta. A fonte é onde a Kushi pegava a água para fazer a cachaça. Cara, agora você quer saber como é que eu vou chegar naquele negócio. Tá vendo né, eu preciso de alguma coisa... Ah, esse negócio não corta não. Não merda, eu preciso de uma corte. Não, o inimigo sumiu. Ah, doido essa. pior que não da pra usar o corte, porque como eles são divididos, eles se partem a manha é que isso carrega um pouco, isso atingido ele já é agora que está em dupla e é apelão né ah, vai pra merda cara a manaca já foi a manaca já foi a manac do vídeo não tem jeito, a melhor chance mesmo é atacar ele agora falta aquele que está no meio do lago, mas como eu vou atravessar, a gente usava a sereia para poder chegar lá e aí e aí e aí e aí Se você tiver um problema, por que não me visita, manda um infal? Ah, mas... Rob Cooney, eu penso como ele está aí, né? Esse cachorro parece triste com alguma coisa Cara, como é que eu vou chegar lá? Ah, mas é muito burro Sai fora Esqueci que ele voa Eu esqueço algumas coisas que dá para fazer Será que a gente completou as obras de arte? Ah, ainda falta um monte Aqui também falta uma Aqui também falta uma Talvez a velha nos guie até a... Ah, interessante Acho que é porque É meio difícil mandar ele voando sem o inimigo atacar Só não sei se a gente vai até lá Porque é meio longe Ah, foi Interessante Uma distância menor que essa lá no... Ah, legal Esse aqui a gente não precisou enfrentar nenhuma batalha Ah, mas para voltar Como ele não pode virar a câmera Ah, mas para voltar A gente tem que admitir o bichinho É... Convencido aí Ele é bem útil Ainda tem que soltar a mão de uma vez Ah, eu lembrei que quando eu consegui a Okami pela primeira vez E eu fui tentando conseguir várias versões Porque a primeira vez que eu vi eles falando Eu achava que o jogo estava bugado E eu fui tentando conseguir várias versões Ué, porque que a voz tá com problema? Será que tá cagado o negócio? Aí eu ia atrás de outras versões, até eu descobrir que era o jeito que eles falavam mesmo. Que, meio que se eu não tô enganado, eu acho que é eles falando de trás pra frente as coisas. Bem, esse é meu equipamento, eles completam o conjunto. Obrigado, com a recompensa por achar meu equipamento, lhe darei uma sessão gratuita. Nada de graça, minha velha, eu tive que lutar por isso. Mas isso aqui valeu a pena. Ae, valeu muito a pena, aumentou a tinta. Então, você acha que poderia me dizer qual é o meu dever? Certamente. Vamo ver, esses ossos tem a dizer. Eu vejo, tá vindo pra mim. Esses pés novamente, coloca eles nas nuvens. Você deve ir ao mercado... Ih, é... A gente vai ter que ver a bruxa de novo, o mercado fantasma. A pena que você ganhou pra gente irásse a voar pelo sopro dos deuses. É tudo que eu posso dizer agora. O resto é com você. Espere, você me disse sobre as minhas asas. De saber o que eu tenho que fazer, cara. Ache as asas e é seu primeiro passo na jornada. Eu sinto como temos que sair pra uma volta. De qualquer jeito, não tem ideia melhor. Então, nós faremos o que ela disse. Não, mas ela falou mercado fantasma. Lá não era o mercado dos demônios. Isso que era o mesmo canto. E agora eu tô confuso. Mas tá aí meu povo. Esse é o nosso episódio de Okamiden de hoje. Então... Voltamos pra Floresta Agatha. A água recuou. Tivemos que recuperar o equipamento de evidência aí. E ela falou que a gente tem que ir pro mercado fantasma. Pra conseguir aí uma pena que permite a gente voar com o sopro dos deuses. Mas a gente vai só no próximo episódio. Então, até lá. Tudo de bom. E fui.